Antes de chamar o próximo inscrito, eu quero nesse momento, nesta Assembleia Legislativa, comparece agora o senhor Marco Aurélio Cunha para tomar posse no cargo de deputado estadual. Sua Excelência apresentou a Declaração de Bens e Direitos, bem como o diploma da Justiça Eleitoral. Nesta presidência, convoca o senhor suplente Marco Aurélio Cunha para comparecer à mesa e à tribuna, a fim de prestar o compromisso regimental. A tribuna, por gentileza. Portanto, você acompanha agora a posse, agora para deputado estadual, deputado Marco Aurélio Cunha. Boa tarde a todos, senhor presidente, colegas, companheiros, pessoas que assistem pela TV. O meu compromisso será colocado agora. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de São Paulo dentro das normas constitucionais. Obrigado. Muito obrigado. Assim, esta presidência declara empoçado no cargo de deputado estadual, o senhor deputado Marco Aurélio Cunha. Esta presidência concede a palavra ao nobre deputado Marco Aurélio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Evidentemente, é um compromisso de curto prazo, apenas para que nós possamos cumprir o dever de, pelo voto, chegarmos até a Assembleia, o que é honroso para qualquer cidadão. Eu lamento apenas ter pouquíssimo tempo. Evidentemente, foi uma maneira de poder cumprir o protocolo, o rito do processo, sem ter que criar cargos, sem ter que nomear ninguém, e, evidentemente, poupando o erário público de custos, como eu pretendi fazer. Eu poderia estar aqui há um mês, mas preferi optar pelos últimos dias para a posse, para exatamente evitar com que o Estado tivesse gastos com gabinete, gastos com funcionários, num período tão curto, e que pouco poderia contribuir de forma efetiva para o Estado de São Paulo. Então, a minha contribuição é essa, deixando de dar cargos e deixando de tomar posse anteriormente para evitar os custos desnecessários do Estado. Por outro lado, esse momento marca muito para mim, porque hoje é Dia Internacional das Mulheres, e eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão a todas as mulheres, especialmente de um grupo que eu trabalho, que é muito, muito pouco lembrado, até tempo atrás muito pouco valorizado, que são as meninas da seleção brasileira de futebol feminino, como um todo. As atletas que lutam pelo seu espaço na sociedade, e lutam pelo seu espaço no esporte, aquelas que tentam mostrar que existe, sim, e pode existir igualdade entre homens e mulheres no esporte, com as suas diferenças naturais, mas, com certeza, com talvez até maior espírito esportivo e de doação. Temos a nossa Marta Alagoana de Dois Riachos, pela sexta vez eleita a melhor jogadora de futebol do mundo, o ano passado. Esse título de seis vezes campeã, nem Messi e Cristiano Ronaldo têm, e a nossa Marta possui conquistado com lágrimas e suor, e para não dizer sangue. O Brasil ainda não reverencia as suas atletas mulheres como deveria, e nesse Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de homenageá-las de forma absolutamente especial. Muito obrigado às meninas do futebol brasileiro, às meninas que honram a camisa da seleção brasileira, dessa CBF, muitas vezes criticada, mas que não vê todo o esforço que tem feito para dar a emancipação ao futebol feminino, a oportunidade profissional. Hoje, a Confederação Brasileira de Futebol oferece toda a retaguarda necessária para essas meninas trabalharem. Houve uma mudança tão grande de ambiente e de oportunidades que, quando eu cheguei na CBF, em 2015, havia três jogadoras jogando no exterior. Hoje nós temos mais de 50 vivendo do futebol feminino, jogando fora do país, o que não é bom para o mercado interno, mas é muito importante para mostrá-las lá fora. Então, a minha homenagem à seleção brasileira de futebol feminino e a cada uma das que trabalha pelo esporte feminino no Brasil, nesse Dia Internacional da Mulher. Gostaria também, nesses últimos minutos da minha fala, primeira e provavelmente única, como deputado estadual, a pedir toda a atenção do governo estadual que virá, e, obviamente, dos novos deputados que assumirão no dia 15, e do governador Dória, sobre a situação de enchentes na região do estádio do Morumbi. É inaceitável que, mais uma vez, o São Paulo Futebol Clube e a região toda sofram com as enchentes pela ausência de um piscinão ali para dar retaguarda ainda mais depois do final das obras do metrô, que me parece que houve uma mudança significativa da parte de drenagem daquela região, e que as águas estão subindo, e o São Paulo teve uma drástica, um enorme prejuízo fora toda a situação criada por conta dessa enchente. Já faz anos e anos que se fala em construir algo ali para amenizar as residências da região, que perdem automóveis, perdem mobília, os pobres da região que perdem suas casas, os seus pertences, por conta de má gestão daquela hidrografia, vamos chamar assim, o acúmulo das águas pluviais, da drenagem dessas águas. Não é mais possível esperar, senhor governador João Dória, meu amigo pessoal, não dá mais para esperar mais uma vez as chuvas de março chegarem e varrerem tudo que São Paulo, o Futebol Clube, os moradores da região do Morumbi, da região ali da Vila Sônia, daquela baixada toda com aqueles riachos que correm por ali por baixo, e serem drasticamente prejudicados por conta da ausência do poder do Estado ali. A prefeitura tem sua responsabilidade, sim, mas a obra é complexa, precisamos unir Estado e prefeitura. E nós iremos cobrar muito as providências a serem tomadas pelos prejuízos causados aos cidadãos daquela região. Por favor, nos ajudem, governador Dória, tome uma providência para que isso não se repita mais naquela região. Muito obrigado, fico muito honrado de estar aqui nesta casa por que seja alguns minutos, algumas horas, alguns dias, mas significa que o voto popular teve algum resultado e eu pude estar aqui. Muito obrigado a todos e que tenham no futuro mandato brilhante aqueles que aqui estiverem. E, por favor, atendam a região das águas do Morumbi. Obrigado. Muito obrigado, deputado Marco Aurélio Cunha. Quero dizer do prazer de ter Vossa Excelência conosco aqui. Fomos vereadores juntos na Câmara Municipal de São Paulo com esse seu trabalho, a sua força do trabalho, a sua dedicação total, não só a sua função parlamentar, mas também ao futebol paulista, ao futebol brasileiro. Vossa Excelência é um ícone. Nós tivemos a oportunidade de sair do país quando vereadores e executarmos uma missão em Israel. E eu lembro dos brasileiros quando viam o senhor no aeroporto, como o recebiam com carinho. Então é uma pena que o senhor vai ficar tão pouco tempo conosco, mas tenho a certeza que é um motivo de muito orgulho tê-lo conosco nessa casa. Muito obrigado, coronel Telhada. Foi uma honra acompanhá-lo como vereador, como futuro deputado na próxima gestão. Lute por nós. Vocês todos lutem pelo Brasil. Nós precisamos mudar muita coisa nesse país. Precisamos melhorar as condições básicas de vida desse povo, melhorar a nossa economia, melhorar a nossa educação, melhorar o nosso esporte. Conto com vocês, conto com o governador Doria para esse futuro e vamos em frente, que precisamos prosseguir fortemente. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado, deputado. Conte conosco, conte com essa casa. O senhor sempre pertencerá a essa casa. Conte conosco.